Esta capela é do século XII, mas o D. Rodrigo de Morateles entendeu que era preciso criar um espaço condigno para sepultar o sã-geral, dada a grandeza da figura dele. O muito que ele fez por esta diocese estava a dar os primeiros passos depois da tal reconquista, depois da tal ocupação islâmica que tivemos por aqui. Portanto, o D. Rodrigo de Morateles está a dar esta capela. Esta capela tem a toda a volta das superfícies parietais mosaicos, azulejos, e estes azulejos contam-nos a vida de sã-geral, a terra de origem, o ingresso na ordem religiosa, a preocupação com os outros frades, depois a nomeação parce-bispo de Braga, depois os sufragánios da arquidiocese de Braga, que já existiam nessa altura, e portanto tudo isso é narrado nestas paredes. Para além dos azulejos, a narrativa repete-se com outros artistas nas telas que estão aqui fixadas por cima dos azulejos. O túmulo sã-geral é um túmulo jacente, conseguimos identificá-lo ali por baixo do trono, temos ali o túmulo sã-geral, a talha é riquíssima, está no século XVIII, a Portugal chegavam bons ventos do Brasil, e esta capela, para muita gente, é de facto uma capela deslumbrante, e está carregada desta bonita história, a história que nos põe em contato com o patrono da nossa diocese, o sã-geral. Uma segunda nota que esta capela tem, e que a torna única, é o facto de a ornamentação do retábulo, que estamos a ver lá ao fundo, ser feita não com flores, é o trivial, mas sim com fruta. Obviamente isso tem a ver com o milagre da fruta, que é conhecido da vida de sã-geral. Ele foi em visita pastoral, ele correu esta diocese inteira, que na altura era imensa, a diocese de Braga chegou naquele tempo até Bragança Miranda, Vila Real, Viana do Castelo, tudo isso era diocese de Braga, ele visitava a diocese inteira, um dia foi para Bornos, um frio de morrer, estamos a 5 de dezembro, foi o dia da morte dele, e a neve caía por todo o lado, e ele pediu ao servo que queria fruta, e disseram-lhe, mas como é que é possível, a fruta, estamos em dezembro, e logo aqui, nesta terra de Bavia, atrás dos montes, como é que é possível a fruta? Vai procurar, que tu encontrarás, e de facto o cérebro veio carregado de fruta para matar a sede, e para satisfazer ao desejo do sã-geral. Este milagre da fruta é ainda hoje representado na nossa catedral, a cada 5 de dezembro, normalmente com recursos das escolas aqui vizinhas, sobretudo a escola da Sé, e os miúdos interpretam-no como uma galhardia, e isto vai fazendo memória, vai fixando, e vai tornando ainda maior esta figura do sã-geral, porque a torna conhecida de todos. Então é aqui nesta capela que se corporiza este milagre da fruta, ornamentamos o retábulo maior, com recursos não a flores, mas a fruta. A capela de sã-geral é icónica para os bracarenses, por uma razão que tem a ver também com a própria cidade e com o patrono da cidade, o sã-geral é o patrono da cidade, é celebrado no dia 5 de dezembro, e este dia 5 de dezembro traz sempre umas coreografias muito especiais. Uma delas, costumamos ter aqui na catedral, a reunião do arcebispo, dos cónigos, com a municipalidade, com a Câmara Municipal, e toda a gente que entrega a Câmara Municipal, e as juntas de freguesia, ou uniões de juntas de freguesia. É o dia da cidade, junta-se, digamos, a autoridade eclesiástica com a autoridade civil, os corporizam a autoridade eclesiástica e os corporizam a autoridade civil. No final da Eucaristia, costumamos rumar a esta capela, e esse é naturalmente um momento icónico, simbólico, de muita carga aqui na cidade de Braga, porque, enfim, dizer que todos os que estão ao serviço da cidade se dão as mãos pelos objetivos que são comuns que é o bem dos cidadãos, cada um na sua esfera, respeitado isso, mas todos trabalham em prol da cidade de Braga. E esse encontro aqui vem reforçar esta ideia do dar de mãos em prol de todos os que são a gente vai querer isso.